Oi pessoal, eu sou a Jace e esse aqui é o Felipe. Olá galera, tudo bem? Lá do canal Fuse Black, ele veio aqui, né, que eu falei, vem aqui já que você tá no Rio, ele é lá da França, mas ele tá aqui no Rio e eu falei, você tem que gravar um vídeo comigo, cara, eu nunca te pedi nada, vem gravar comigo. Beleza, eu também tava louco pra gravar com você. E eu trouxe ele aqui porque tem muitos meninos que me seguem e pede pra fazer penteado, pede pra mostrar como faz, né, o cabelo de menino e tal e... gente, olha essa pessoa, olha esse cabelo dessa pessoa... não toca, não toca no cabelo. Olha esse cabelo, que maravilhoso. Ele faz umas misturinhas lá no canal dele que são maravilhosas. O que você bota lá? Eu adoro receita caseira. Eu vi alguns vídeos seus que você põe a toalhinha, amarra... não, eu vi no seu snap também que você põe a camiseta na cabeça... isso... pra poder manter ele daquele formato. Gente, tem muita dica legal lá no canal do Fio. Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês, o canal dele, as redes sociais dele, você menino que quer seguir, que quer aprender como cuidar do seu cabelo e não tinha como, né, porque eu ponho muita coisa no meu cabelo. E se você quiser aprender a cuidar dele natural, o Felipe está aqui, tá, ensina até a cuidar da barba, né? Eu vou começar a ensinar agora. É, você tava passando também os cremes do cabelo na barba, pra você dar... na barba, é... Aquelas receitinhas caseiras que a gente faz, né? Cuidado. Na barba, sim, eu passo mais coisa caseira, né? Porque eu passo, não sei, condicionador, acho meio pesado pra barba, né? Pra barba, ah, sim. É, o que acontece, gente, ele veio lá da França e eu quero fazer umas perguntas pra ele, né? Aqui no Brasil tá tendo uma aceitação muito grande com essa questão da negritude, do cabelo afro, e eu queria saber de você, como é lá fora, assim, você... Tipo, homem negro de cabelão, como as pessoas lidam com isso? Bem, então eu acredito que seja mais de admiração, né? Assim, as olhagens das pessoas na rua, eu espero que seja. A gente sempre espera, né? Mas, assim, a única vez que eu sofri, assim, um preconceito, né? Contra o meu cabelo, ou o racismo, não sei se a gente pode dizer isso, porque eu vejo de um negro, então eu não creio que a gente pode... É aquela questão da gente sempre aprender a não gostar do nosso próprio cabelo e a gente acaba criticando como uma forma de defesa. Sim, sim. E é complicadíssimo. Mas lá eu acho mais tranquilo, assim, as pessoas admiram, querem tocar sempre, assim... Ah, querer tocar, amiga, nunca, nunca na minha vida. Nunca toque, né, amiga? Você pergunta, tipo, olha que cabelo... Não, não toca. Vê com os olhos. Admira só, com os olhos, né? Mas, assim, eu acho que é bem tranquilo lá, assim, não tive nenhum caso, assim, tão forte, assim, que eu teve a minha balada. Só vi mesmo os olhares, né? E quanto a população, assim, você vê... Tudo bom. Tudo bom, quer participar do vídeo. A população, você vê muita gente com cabelo natural, com cabelo afro também, ou, assim, é muito pouco ainda? Então, na cidade onde eu moro, em Lyon, eu vejo muitas mulheres com perucas e homens com cabelo alisado, assim... Mas o afro tem, mas não tanto, assim, não é? Ah, então por isso que tem essa surpresa de quando vê você... Porque os caras estão com cabelo liso. Aí quando vê um cara com cabelo crespo pro altão, assim, nossa, cara, acontecimento da cidade, né? Não, assim, não tô falando que, assim, é exclusivo, eu sou exclusivo, não. Tem, tem, mas... Onde tem mais é em Paris, em Paris tem bastante. A diversidade lá é muito... É maior. É mais, assim, o povo é mais aberto, né, eu acho. Entendi. Então, você teria alguma dica pra dar pros meninos que estão entrando em transição, pros meninos que estão começando, assim, a deixar o cabelo crescer? E tem alguns que desistem, claro, mas o que você diria pra esses que estão aí persistindo no caminho? O que que serviu pra você, o que você diria pra eles? Olha, eu acho que a Madir, o que eu dou primeiro é a paciência acima de tudo, porque a gente não vê um crescimento do cabelo da gente. Não é imediato o crescimento, né? Ainda mais o cabelo cresce porque ele já cresce enrolando, então parece que ele tá menor e nunca crescendo. É, não faltou encolhimento, né, o tal. Paciência, não desista, acho que vocês têm que continuar independente do que os outros falem, ou deixa de falar. E olha que vão falar muita besteira, hein? Vão. Vão falar muita besteira, vocês têm que ter, ó, força pra não fazer nada errado do que essa pessoa. A dica é se amar, né? Amar o seu cabelo, como é que ele é, e nunca querer o cabelo do próximo. Vocês queiram ser o cabelo. Sim, sim. Eu sei que tem muitas meninas, isso acontece muito com as meninas, não sei se isso ocorre tanto com as meninas, que tem muita referência agora no YouTube de meninas cacheadas. E o que as meninas estão fazendo? Elas estão se espelhando naquilo e querendo almejar aquele cabelo. Sim, sim. Nunca vai dar certo, sabe? Eu tenho cabelo tipo 4, não adianta eu assistir uma menina que tem cabelo, sei lá, tipo 2, tipo 3, e eu querer adaptar aquilo que ela fez no meu cabelo, sabe? Sim. Porque não dá certo, a gente não tem que almejar o cabelo da outra pessoa, a gente tem que ver o que dá certo com o nosso cabelo e tentar, né? Com certeza. Nosso cabelo nunca vai ser igual da outra pessoa, pode ser parecido. Não, é, pode ser parecido. Então vamos lá, fala aí suas redes sociais, fala pro pessoal te conhecer, como faz, onde te acha. Tem a página do Facebook que é Fuse Black. Ah, e lá na página você tem uma hashtag que é Back to Black, né? Isso. E já usei bastante essa hashtag. Quem quiser é só mandar por mensagem lá na página, suas duas fotos e a sua história, porque você decidiu voltar natural que eu posto lá na página. Bem bacana. Ai, adorei. Também, amei. Ai, não vai embora não. Ai, fica aqui. Quero mais. Ai, fica aqui, pelo amor de Deus, eu não te pedi nada. Quero. Um dia eu vou visitar ele lá na França e a gente vai fazer vários vídeos tomando vinho. Porque eu quero sofrer em Paris. Mentira, eu não quero sofrer. Mas se for pra sofrer nessa vida, né? Que seja em Paris. Gente, então isso é tudo. Sexta que vem tem mais, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.